Ainda lembro o que passou Eu almocei em qualquer lugar Dizendo onde você for eu vou E quando eu perguntei se você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ilusões Eu nem pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer amor Eu errei com você E só assim podia entender O grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Eu não pude evitar Eu te dizendo Ainda lembro o que passou Eu vou ser em qualquer lugar Dizendo onde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ilusões Mas também pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer amor Eu errei com você Eu errei com você E só assim podia entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Eu errei com você Nem você dizer amor Que eu não pude evitar Que eu te dizendo isso E apaga a luz E ainda lembro O que passou Lembrou E ainda lembro 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 E ainda lembro